As coisas mais regulares do time, durante a temporada e principalmente nessa série agora, você sempre pontuou muito bem, apesar de não ser a sua principal função, né? Você fica um pouco sobrecarregada também nessa questão de passe, de defesa e tudo mais, mas como é, como você tá se sentindo nessa reta final? Eu me preparei muito, principalmente psicologicamente, mentalmente, pra chegar muito bem aqui, né? Eu acho que muito em função do grupo, né? O grupo me ajuda muito, a Cláudia vem distribuindo muito bem, então isso também facilita a minha vida, né? Pra pontuar um pouco mais, né? Como você disse, não é muito a minha característica, é mais passar e defender, então é muito em virtude disso, assim. Eu tentei ajudar a equipe da melhor maneira possível, também chamando a responsabilidade em alguns momentos pra tirar um pouco essa sobrecarga, né? Que tem a Ana, que tem a Martínez, que são atletas que precisam pontuar mais, a gente sabe que elas vão ser muito marcadas e deu certo, espero que nos próximos jogos também, mas eu espero contribuir da melhor maneira possível, sendo passando, defendendo, bloqueando, com certeza eu vou continuar dando o meu máximo, me preparando, descansando, principalmente cuidando da nossa cabeça, né? Que eu acho que o mental é o que define jogo também.